O que é isso? Não, foi certo! Foi certo! Pegou aqui, cara! Foi certinho! Mais um! Porra! Gravou fora! Vai, garoto! Gravou isso! Vai, vai! Gravou isso! Vai lá, cara! Volta pra mim! Volta pra mim! Vem, cara! Volta pra mim! Vem, cara! Volta pra mim! Mais uma! Mais uma! Mais uma, porra! Olha lá, cara! Ah! Ah, não! Vai buscar! Olha só! Calma aqui, cara! Vai dar um! Tá! Abasião! Obrigado.